Olá, você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Os melhores momentos do programa no ano 2000. O barato que sai caro para o país. Para fugir dos altos impostos, muita gente faz ligações internacionais pelo sistema de callback. O que fazer com as baterias do celular quando elas acabam? Reciclar ou simplesmente jogar no lixo? Na prática, o destino final das baterias ainda não está de acordo com a lei. Em entrevista ao Telebrasil TV, o presidente da Anatel, Renato Guerreiro, conta o que vem por aí no setor de telecomunicações. As eventuais punições, se é que nós podemos chamar assim, pelo não uso do determinado serviço, isso vai se esvaindo com a competição porque ninguém quer perder um cliente, o menor que seja o tráfego que ele gera. E saiba o que os executivos do setor esperam para 2001. O Telebrasil TV está começando agora. Ligações internacionais 80% mais baratas para o consumidor parece um ótimo negócio. É o callback, um sistema que faz as chamadas a partir dos Estados Unidos, pagando os impostos de lá. O problema é que, com isso, o Brasil deixa de arrecadar pelo menos 200 milhões de reais em impostos. Ligações internacionais muito mais baratas, sete dias por semana, o dia inteiro. É o que prometem e cumprem as empresas de callback, um serviço de reversão de chamada em que o imposto é cobrado no exterior, onde geralmente é muito mais barato do que no Brasil. O sistema é simples. O usuário recebe um número de acesso que pode ser nos Estados Unidos, por exemplo. Liga, espera chamar uma vez e desliga. A empresa vai retornar a ligação com uma linha internacional para que se possa falar com qualquer parte do mundo. A economia é gigantesca. Uma ligação do Brasil para a Inglaterra, usando o serviço de callback da empresa One World Communication, sai 73,9% mais barata do que a da Embratel, por exemplo. Do Brasil para Hong Kong ou Nova Zelândia, usando a mesma empresa, a economia é de 86%. No Rio, este hotel faz 3 mil ligações internacionais por mês pelo sistema de callback. Nós temos o preço hoje que as operadoras cobram, são aproximadamente 70%, 80% mais caros que o callback. O serviço não é regulamentado e nem reconhecido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que no entanto, não o considera ilegal. Mas para a Embratel, o callback é crime, porque viola a lei geral de telecomunicações. O sistema usa a rede das operadoras brasileiras sem pagar por isso. Das 60 empresas que oferecem o serviço no Brasil, 12 já foram autuadas e algumas fechadas. De acordo com Edson Sofiati, diretor da área internacional da Embratel, o país perde cerca de 200 milhões de reais por ano em receita por causa do callback, que ele chama de contrabanda eletrônico. Quando o usuário usa esse tipo de serviço, ele está cometendo um crime também? Sim, digamos, indiretamente sim, na medida que o serviço é ilegal. É claro que a gente tem que levar em conta que a natureza do produto, nós chamamos de um contrabando eletrônico, ele é imaterial. Então, é muito complicado de caracterizar. Nós temos tido sempre como foco os prestadores, porque esses são, digamos, os geradores da, vamos dizer, da ilegalidade. Você acompanha agora as cotações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Música 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 As perspectivas para 2001 são muito boas. Desde que a Lúcia está no Brasil, ela vem crescendo, praticamente dobrando de tamanho ano sobre ano. E a nossa perspectiva para 2001 também é atingir resultados muito expressivos. Nós temos um sucesso já comprovado no mundo de wireless. Estamos agora, cada vez mais, fornecendo soluções de comutação no Brasil, com a nossa fábrica aqui pelo horizonte, voltada para a comutação fixa. E, como disse anteriormente, o mercado óptico, de redes ópticas, é um mercado que vai estar crescendo, já está substanciando no Brasil. E nós, praticamente, estamos liderando esse mercado. Recentemente, fechamos um grande negócio para a montagem da rede óptica da Eletronet, que é uma rede que cobre o Brasil todo. E, então, somando-se o sucesso anterior dos vários segmentos, com agora a rede, com a parte óptica, o ano de 2001 se mostra como um ano muito bom para a Lúcia. Quando a bateria do telefone celular acaba, o que fazer com ela? Há mais de um ano, o Ministério do Meio Ambiente regulamentou o destino final das baterias. Mas ainda falta muito para a lei ser cumprida à risca. Existem cerca de 12 milhões de baterias de celulares em circulação no Brasil. Essas baterias possuem metais que podem contaminar o meio ambiente e causar diversos problemas à saúde. Tem que ser dito para as pessoas que a pilha, quando ela fica, por exemplo, num terreno de lixo comum, com o sol e com a chuva, ela se decompõe. E os materiais tóxicos que ela contém acabam contaminando o solo e a água. Mas o que fazer com a bateria que ficou velha? Não tem a menor ideia. Tem que enviar para o fabricante, não é isso? De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, as empresas revendedoras, importadoras e fabricantes são responsáveis pelo recolhimento, reciclagem ou destino final deste material. As empresas têm até o final deste mês para apresentarem seus projetos. Já estamos na fase final de um dos grupos de trabalho que é para a gente poder, dentro de um trabalho articulado de vários setores da sociedade, desenvolver um programa adequado de coleta seletiva de pilhas e baterias, que vai desde toda a logística de coleta até propostas de destinação final e sensibilização da população. Preocupada com a questão ambiental, a CONLURB desenvolveu o projeto de coleta, estocagem e destino do material que é considerado lixo químico. Há dois anos foram instaladas 500 cestas em pontos estratégicos da cidade para o depósito de pilhas e baterias. Mas a população parece não conhecer o projeto. A CONLURB recolhe aqui no Rio de Janeiro cerca de 13 quilos de lixo tóxico por dia. Deste total, apenas 20% são de baterias de telefones celulares. Nós precisamos acabar com a cultura do One Way, de uso e joga fora, porque onde a gente joga isso causa uma série de problemas ambientais. E onde você vai ver, tem uma montanha de lixo, que cada vez mais é difícil em cidades como o Rio de Janeiro, você encontrar áreas adequadas para dispor esse lixo. E é um lixo que, na verdade, não é lixo. Você teria muito que reaproveitar desse material. Algumas operadoras de telefonia celular já possuem suas próprias caixas de recolhimento de baterias. A Telefônica Celular instalou em suas lojas, nos estados do Rio e Espírito Santo, 400 cestas de coleta. Além de recolher o material, a empresa desenvolveu o projeto para ajudar menores carentes. Essas baterias vão ser recicladas por uma entidade ainda a ser contratadas e retornarão à ação da comunidade sob forma de recursos para que ela possa, ao final, tirar uma criança da rua e colocá-la numa escola. O ano 2000 foi o início do futuro para o setor de telecomunicações. O comentário é de João Carlos Fonseca. Final de ano, de século e de milênio, é tempo de balanço. O setor das telecomunicações continua com todo o gás. Não só pela tecnologia, a fotônica, que é a ciência da luz, está logo ali na esquina, como pelas transformações sociais que elas acarretam. No século XVI, a bússola, a pólvora, as grandes navegações mudaram o mapa do mundo ocidental. No século XIX, a máquina a vapor, o terro mecânico, a estrada de ferro marcaram a revolução industrial. Já o século XX, foi o reinado do infinitamente pequeno. A eletrônica expandiu a informação, a genética pesquisou a vida e o saber atômico explodiu a bomba. O que nos reserva, então, o século XXI? A regra de ouro é não propor futurologia e sim interrogações. As telecomunicações continuarão sua expansão? A biogenética vai canalizar a pesquisa mundial? Será a ecologia uma ciência dominante? Qual o destino da Amazônia e de sua espantosa diversidade? E a lista continua interminável. Quantas operadoras terá o Brasil daqui a 30 anos? Como será a Anatel em 2050? A criação da Telebrás será comemorada em 2072? Para ficarmos no curto prazo, é melhor desejar um bom 2001 para todos que nos assistem. E o imposto na sua conta telefônica pode baixar em 2001. É só você se lembrar ao votar. Eu acho que nós teremos ainda nos próximos anos um crescimento extraordinário. Particularmente o ano que vem, eu acho que nós devemos ter a consolidação das bandas C, D e E, a banda C principalmente, e ainda o início da abertura definitiva do mercado, onde todas as operadoras poderão concorrer entre si. Então, teremos seguramente nos próximos anos uma excelente perspectiva de mercado e, lógico, a gente sempre imagina as vantagens que isso trará para o usuário final. As telecomunicações moveram a economia do Brasil e do mundo em 2000. O que esperar daqui para frente? O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, avalia o quadro atual do mercado em entrevista especial ao Telebrasil TV. Desagregação, o unbundling, que é a palavra inglesa, ela já está prevista na nossa lei geral de telecomunicações quando ela estabelece claramente que o interesse social se sobrepõe ao interesse econômico na utilização das redes de telecomunicações. O unbundling, a desagregação, nada mais é do que a disponibilização, se é que a gente pode usar isso como um verbo, da infraestrutura de telecomunicações de uma empresa para que todos os outros provedores façam uso daquela infraestrutura para prestar serviços, mesmo que sejam concorrentes com a própria operadora. Então, é a utilização, por exemplo, do par metálico que vai até a casa do assinante quando uma empresa coloca um modem ou amplia a velocidade, a capacidade de velocidade de transmissão de sinais naquele par metálico, aquilo pode ser feito não só pela empresa que é dona do par metálico, como também pelos outros concorrentes dela própria. Já é uma filosofia introduzida pela agência na regulamentação do uso de televisão, da rede de TV a cabo para serviços de valor adicionado. Então, não é uma questão da Anatel não querer entrar no processo. Nós vamos regulamentar a desagregação da rede, vamos explicitar claramente, num futuro identificado, que há necessidade disso, nós faremos uma regulamentação detalhando a forma, os elementos que devem ser desagregados de uma rede. O que nós consideramos que, neste momento, existe é a possibilidade das empresas que estão utilizando a sua rede, colocando elementos na rede para ampliação de velocidade e de capacidade para que elas próprias prestem serviço, é que elas têm obrigação de ceder, já hoje, sem qualquer regulamento, para o concorrente dela. A lei já determina, e as nossas regras todas determinam, que naquilo que não está regulamentado, a empresa não é obrigada a ceder. Mas, no momento em que ela cede para alguém, ou inclusive para ela própria, ela tem que fazê-lo para todos os outros interessados nas mesmas condições. Então, o uso da rede da telefônica, pela própria telefônica, colocando elementos que ampliem a velocidade ou a capacidade da rede, se ela está cedendo para ela própria a infraestrutura de telecomunicações dela para essa ampliação, ela tem obrigação regulamentar de ceder isso para os outros que queiram colocar exatamente nas mesmas condições em que é cedido para ela. Se for necessário regulamentar, até regulamentar. Muitas vezes, as questões não precisam necessariamente de um regulamento. A Anatel pode, por ato, determinar determinadas providências, entendidas que elas estão suportadas por disposições da lei ou de regulamentos já existentes. Então, a Anatel não vai fugir da sua responsabilidade de tornar a rede brasileira de telecomunicações, uma rede utilizável por todos os prestadores e em benefício de todos os cidadãos, de todos os usuários. Isso as empresas precisam entender, precisa ficar absolutamente claro que a propriedade da rede não se sobrepõe aos interesses da sociedade. Tudo aquilo que a sociedade tiver interesse de uso da rede de telecomunicações não é o fato da rede ser propriedade de uma determinada empresa que vai fazer com que aquela empresa, de alguma forma, escravize uma determinada solução. Ela não pode fazer isso por lei. E a Anatel não vai permitir que isso aconteça. Uma estatística que diga a quantidade de assinantes que utilizavam a sistemática de pagamento por fatura ou pós-pago para uma forma de pagamento pré-pago, não existe essa estatística. O que existe é que dentro do crescimento mensal que tem havido dos telefones celulares em operação no Brasil, que é uma média esse ano de 600 mil celulares por mês, o que se tem é que o número de novos usuários no sistema de pagamento pré-pago é cerca de 75% a 80% desse total. E apenas 20% a 25% é que são novos usuários na sistemática pós-pago. Tanto que hoje os telefones pré-pagos no Brasil já representam mais de 55% do total dos quase 21 milhões de celulares que nós temos em operação no Brasil. Então, o crescimento, a taxa de crescimento da forma de pagamento pré-paga é muito mais intensa do que o crescimento do pós-pago. O pré-pago é simplesmente uma modalidade de pagamento do serviço. O serviço é o serviço móvel celular e como usuário do serviço móvel celular, independente da modalidade de pagamento, o usuário tem direito ao serviço e todas as empresas que prestam serviços de interesse coletivo, elas não podem negar a qualquer cidadão o acesso ao serviço. Então, a empresa não tem poder de negar serviço para nenhum cidadão que queira usufruir ou utilizar aquele serviço. A modalidade de pré-pago é uma modalidade que foi introduzida pelas empresas, criando uma certa facilitação de recebimento dos valores e simplificação de processos administrativos e financeiros, de faturamento, cobrança, etc., uma série de vantagens que elas tiveram com isso. E, de outro lado, elas tiveram alguns acréscimos de custo, porque precisavam compartilhar essa receita com os pontos de vendas de cartão, com a distribuição de cartão, que ela não tem no caso do assinante pós-pago, do serviço pago posteriormente, mediante uma fatura ou uma conta. Então, com isso, essas empresas tiveram a liberdade e a flexibilidade de criar planos de serviço que podem ter, na sua concepção, limitações ou restrições de utilização do cartão a partir de uma determinada condição. Esses planos todos são aprovados pela agência. Elas podem até criar planos que criam algum tipo de inviabilidade de uso do serviço em determinadas circunstâncias, mas elas têm obrigação de ter planos que não criem esse tipo de obstáculo. Acontece que a questão do pré-pago é muito mais dentro de um processo de amadurecimento que as empresas estão vivendo. Tanto que elas começaram a cobrança do minuto do pré-pago, que era cinco vezes, mais ou menos, o valor que se pagava por um minuto de ligação no sistema convencional. Hoje, isso já reduziu, e a maioria dos casos já é inferior a três vezes, e as empresas estão caminhando para reduzir mais ainda a diferença de minutos, do valor do minuto entre o pós-pago e o pré-pago. Agora, nós estamos achando e acreditamos, confiamos, que o processo de competição, que vai se acirrar muito com a entrada dos novos operadores, das novas licenças que nós vamos licitar agora no início do próximo ano, isso vai fazer com que o usuário adquira cada vez mais o status e a importância que ele merece no tratamento pelas operadoras. Então, cada vez mais as restrições, as limitações, os obstáculos, os impedimentos, as eventuais punições, se é que nós podemos chamar assim, pelo não uso do determinado serviço, isso vai se esvaindo com a competição, porque ninguém quer perder um cliente, por menor que seja o tráfego que ele gere. Até porque a infraestrutura já está toda instalada. Então, ou tem um cliente que usa pouco, ou não tem cliente que use nada. Entre não usar a infraestrutura para a qual a empresa já investiu e ter alguém que use pouco, é melhor ter alguém que use pouco. Sem dúvida, o setor vai passar por um crescimento forte em função da desregulamentação total que vai acontecer no final do ano. As operadoras vão começar a se posicionar no sentido de preparar suas infraestruturas para a abertura total no início de 2002. A expectativa é muito grande. O Telebrasil TV fica por aqui. Um feliz 2001 para você. Até o ano que vem. O Telebrasil TV fica por aqui. O Telebrasil TV fica por aqui. O Telebrasil TV fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto